Pro Péricles, ele não tem muito o que falar, porque ele já é um deus da música, mas pra mim, pra mim é algo inacreditável que só Deus explica a oportunidade que estão dando pra gente. Com toda a educação, todo o respeito do mundo, tá cantando em Barretos, que é o maior evento sertanejo do Brasil, a convite da Abrama, que é a maior cerveja do Brasil. Só Deus explica isso, a gente tá muito grato, muito feliz, muito motivado. Uma música incrível, tá do lado desses artistas aqui, é algo incrível, pepato. O produtor da música é fantástico, produziu grandes nomes aí, como Marília Mendonça, Henco Juliano, Simona Simária. Então pra gente é algo muito feliz, muito incrível, inacreditável. Sou muito eclética, né, eu gosto mesmo de todo tipo de música. E ver que isso deu tão certo, ficou tão bonito e a gente deu tão certo, a gente super interagiu de uma forma massa, foi tudo lindo e tá sendo tudo lindo e o show vai ser mais lindo ainda. Exatamente, e é uma junção, uma combinação que muita gente jamais imaginou, mas hoje a gente tá aqui pra provar que música é um universo onde cabe todo mundo. Eu quero saber se alguém ensinou assim algum truque, tipo, o Daniel ensinou um truque do funk, é uma no pop, um quadradinho aí, o Pereclan já aprendeu a fazer quadradinho de hoje? Pô, mano, de jeito nenhum, tô com essa cintura dura, sem chance. Ah, eu acho que todo o respeito do mundo virou uma falta de respeito, tentar ensinar alguma coisa pro Pereclan. Então, a gente tem que entender, isso, a gente tem que entender nosso lugar, respeitar, e não é agora que a gente chegou no ônibus que a gente vai sentar na janelinha. Não, mas ninguém sabe tudo, depois eu pego uma dica por você. Mas o quadradinho dá pra aprender. Eu quero aprender. Eu acho mais fácil fazer um... Tubarão, te amo, palcão, palcão. É mais fácil que um quadradinho. Tubarão, te amo, palcão, te amo. Tô, 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 tô. McCarol, um beijo pra você, meu amor. E vocês aprenderam o que, que compere com isso? A cantar, né? A ser músico A cantar, a sofrer de amor E ficar com alegria De demonstrar amor Só que eu acho que Não sei se pra Marina, mas pra mim muito é mais A questão de estar do lado dele E ver a humildade dele Que é um cara que, pô Fora do contexto aqui É um cara que é um patrimônio nacional Do Brasil É um ídolo, um astro Que a gente cresceu escutando Então quando a gente chega E encontra ele, vê a humildade que ele tem O carinho que ele tem Acaba que a gente aprende de novo Que a gente tem que ser mais humilde, mais grato A gente tem que mesmo É que abaixar a bolinha, gente, sabe? Fica de boinha aqui Ainda bem que eu não posso ficar vermelho Mas eu adorei Adorei, adorei